e aí ó boa tarde vamos tirar lenha para granja tem uns pés de manga seco e eu e o otávio já tá aqui já picotando ele aqui começamos era uma hora da tarde agora são as três derrubamos um no meio da cana um galho eu acabamos derrubar aqui agora vamos tirar a lenha já tá seco vamos levar embora para a granja para queimar o pezão de manga já de 40 anos aí quase 35 tem acho 36 deve ter 36 anos deve ter queimar esses pé de manga vamos tirar lenha dele tá otávio aqui na motoca e eu vou pegar outra motoca para desdobrar aqueles pau grosso ali do chão ali tem mais uns ali vou rachar eles no meio vamos lá e aí o otávio terra é isso aqui agora o pai tá vião derruba o gás sem derrubar esse trator então é que não é bom tirar o teto e aí tá pênis para lá o louco vem aqui não já foi derruba o irmão dele aí também aqui é isso mandei depois para arrancar o toco é um caramba em depois deixa esse outro mais alto e aí e aí e aí Caramba, dali! Maravilha! Vai vir! Deixa que desce! Vai! Você cortou! Meio do pé, garrafou o topo! Agora você tem que dar um pique em cima e vem de baixo para cima. Aquele munheca livre a motosserra para baixo. Dá um pique por cima! Isso! Tá bom! Agora manda de baixo para cima! Vai picando ele aí que eu vou acabar desdobrando os outros lá. Olha aí! Nós aqui de novo! Já enrosquei a motoca ali já! O Otávio vai pegar a outra lá! Para cortar esse cara para não desenroscar! Não deu certo o nosso tombo aqui não! Viu? Rapaz! Que diferença! É! Você dá um pique naquele ali, ó! É isso! Tá bom! Tá bom! Aí! Vai de cima para baixo agora! Vai! Vai! Vai que ele não morde agora! Pode dizer que agora não morde! Aê! Aê! Agora dá um pique nesse daqui, ó! Arranca fora esse! Aê! Vai mais ou menos nesse dano que tá encostado aí, ó! Vê o que que ele faz aí! Vai! Soca a ponta! Aê! Aê! Cava lá agora! Aê! Tavião! Agora aqui, ó! Continua preso lá! Não! Não! Descorta esse aqui, ó! Já tira o tamanho de lenha aí já! Não, não! Corta ela por aqui! Aê! 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 Manda a tocha aí! Dá um quarto no meio aí! Fala um quarto para dar dois pauzinhos de lenha curto! Aê! E esse aqui? Só dá partida nela aqui, eu acho que arranca! Pode afogar essa daí! O que é? É! É! Um quarto que a gente está ligado que a gente vai deixar pra dar um pouquinho rápido! Ele prendeu a ponta aqui, ó Vai, manda a tocha aí Não, pode ir Agora saiu Deixa essa aí, depois eu racho lenha com ela Otávio, será que a gente vai conseguir dar um tombo aí? Tomar, né? Tem que fazer mais cargado Já caiu em cima do pé de pitaya ali Desmanchou o pé de pitaya, aquele galho Esse outro aqui deu uma ralada no pé de javuticaba, mas tá intacto Vai, vai, pode ir Vai, taca o bichujão Vai que tá indo Vai com o trator lá Empurra aquela ponta pra cá, ó Já pica ele inteiro já Fiquei decordado mais, né? Fiquei com medo Dava a peça pra baixo Mas tá aí Vamos picar o bichão agora Você tem que tirar esses pau pra você passar, ó Volta pra trás e pega mais pra trás Aí traz isso agaiado em cima aí, ó Põe nem ver o que nem faz pra catar Vai embora Aí, vê se pega esse... Vê se pega essa madeira mais grossa aí Ah, não, 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 por baixo Se ele caiu o peso aí, toma o trator Aí, levanta mais Aí, empurra Empurra Olha lá, ó Cê viu? Fica o peso na boca o tanto que levantou o pneu Viu? Deixa Vamos cortar Vamos cortar Ele cai de pané e puxa Vamos picar um pouco isso aí Não é de brincar, não A gente não tá em prática É um problema sério isso aqui Vamos lá, vamos picar Eeeh, agora é uma rambo burra aqui agora à tarde Eu, Otávio, pai dele Irmão Prima Aí, ó Agora é uma rambo burra Olha o tamanho do bichão que vai derrubar O trator tá lá embaixo Explorando Vamos ver se vai dar tudo certo Tomara a Deus que dê Vamos cair no vizinho nem na rede elétrica aqui Tá preso lá de cá Vamos fazer essa boca aí Vai, viu? Fica lá de baixo Espera lá de baixo Vai, volta aqui Eeeh, urso Derrubar o calipe Vamos ver Vamos ficar longe porque o negócio é meio Tenebroso Calipinho meio grande Tchau 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 Por aí, por aí, por aí Voltou, vai pra frente Voltou logo lá Voltou, foi coitando Vai mesmo a frente, tá quase indo Vai, vai Voltou, foi coitando Tá, avião, manda Fora, vai dar ainda, tá, avião, ó Até o Júnior saiu de perto Galipão caiu Devagar, agatou tudo aqui, ó Debrou o gajo do outro até lá de cima, hein Deixa eu ir pra ela Essa área é cair mais pra cá, não mais pra lá Mais, tá bom demais Deu tudo certo, graças a Deus Vai prender, pega de baixo Aponta um pouco aqui já, ó Peraí Aí ela abre pra lá agora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aguenta, fica até melhor esse daí Ô, mundão, velho Vai tirar aquela cabeça já? Ah, já não Ó o pé Acelera Olha aí Eu e o Tavião de novo aqui, hein Que que nós não faz com a motosserra na mão, não? Ó Acabou Esse aí foi o Beto que picou Não deu pra nós vir cedo aqui Ele pegou E aí picou pra arrumar a cerca Tirou os gaios de cima da cerca Esticou os arames, emendou, não estourou Tá nova a cerca O topo, ó lá E Tocão bruto Ó Agora ele tá aqui picando Aí eu e o Tavião já picando aqui Picamos essa lenha aqui E esse aí foi eles Seguiram pra não amontoar Vamos amontoar Estamos acabando Chegar o rei aqui Ficar baixo aqui hoje